E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Online E hoje galera, nós vamos comprar aí talvez a compra mais inútil do GTA V, mano E aí eu vou explicar pra vocês, bom, a Oxstar acabou aí de lançar aí o Laser, certo? Que é um jato, tá ele aqui ó, é um jato que a gente já tinha no jogo, a gente podia pegar ele na base ali a qualquer momento E agora você pode comprar ele né, e eu acho que ele vai ficar no hangar, eu não comprei ele aqui ainda ó Olha o valor desse jato velho, é um jato que a gente sempre usou e só uma coisa, duas coisas podem justificar a compra desse jato A primeira é a Oxstar eliminar ele do forte, certo? Eliminar ele da base militar, porque se você tiver um hangar lá, você pode pegar ele a qualquer momento se você estiver naquela área E se ele for um avião de hangar, né, você tem que estar lá pra usá-lo Não sei se dá pra entregar esses aviões, sinceramente eu nunca testei isso, eu tô meio por fora do GTA V Online, desculpa aí galera E a segunda é se ele tem uma customização, tipo uma pintura Ai, seis bilhões de kits, meu Deus A segunda seria isso, se ele tem uma customização, se você pode colocar aí uma pintura nele Caso ao contrário, vai ser a compra mais idiota que você vai fazer, porque todos nós sabemos aí que é muito fácil pegar esse avião É muito simples pegar ele Mas beleza, vamos lá, eu vou, eu acho que o... já vou até fazer o teste aqui Que o meu hangar ele fica aqui na base ó, como vocês podem ver aí ó Então eu vou lá, vou customizar ele, se tiver, né E usar, mas sinceramente cara, é a compra mais fajunta que você pode fazer Sendo que o... o Hydra, ele custa 3 milhões, certo? Esse custa duas vezes mais, então bora lá, vamos ver como é que é Ó galera, seguinte... é... ele não é um... um jato que você... que ele fica guardado no hangar, mano Então já vou avisando aí vocês, ele não fica guardado no hangar, eu vou entrar aqui pra mostrar Apareceu ali quando ele chegou que eu preciso pedir ele na... na Pegasus Então... velho, na moral, se você quer, tipo, tá lá na cidade e pedir ele só pra ele aparecer no aeroporto Beleza, mano É... até vale a pena Sei lá Ó, tô aqui no hangar Deixa eu ver onde muda ali os aviões Só pra saber mesmo se ele... eu tinha visto no PC já, velho, que não tem customização pra ele Mas eu tô insistindo aqui, velho, tô insistindo Ó, armazenamento Cadê? Ó, não tem ele no armazenamento, ó Certo? Então ele não fica aqui, ele fica na Pegasus Você tem que pedir ele na Pegasus Mas como vocês podem ver ali, ó, eu tenho um hangar aqui no... Eu tenho um hangar aqui no... no... no forte E basicamente no forte tem um monte de laser, velho Um monte, um monte, um monte mesmo Deixa eu sair aqui com o avião Porque até hoje eu não sei como é que faz pra sair isso aqui sem avião Ó, vou deixar ele aqui Vamos ligar aqui no... pra Pegasus Vamos ver onde ela vai deixar Olha lá, ó Seis e meio Deixa eu ver Ó, ele tá aqui, ó Eu pedi, ele tá aqui Só que se você... acho que se você estiver lá na cidade E pedir ele, ele vai aparecer lá Mas vocês viram aí que quando eu entrei Posso dizer que tenha sumido ali, ó Ó, quando eu entrei... ah lá Ah, mano, é a compra mais ridícula que eu já vi, velho Seis milhões, isso aqui tinha que valer um milhão E olha lá, velho Na moral, mano Só pra... se você estiver lá na cidade Ele vai aparecer no outro aeroporto Vale a pena você pagar seis milhões? Só pra isso? Não vale, mano Na moral, não vale Sem customização nenhuma Não tem uma customização Ah, os caras não gostaram que eu peguei não, ó Olha só, eu não sabia não Se pegar alguma coisa da base da nisso Ó, o nosso avião, ele tá pra cá, né, ó Ou ele sumiu Olha lá, ó Nosso avião, ele tá ali, ó Só que... Velho, eu nem peguei o que eu comprei, velho Vamos sair daqui, vai Pera aí Qual é, mano? Olha lá, mais um Tem um monte desse avião aqui, velho Vou fazer o seguinte Eu vou lá pra base Bora, vamos subir Olha aí Peguei Eu não vou conseguir pilotar direito, galera Que eu piloto no teclado aqui, ó Então se você falar Nossa, você não sabe nem pilotar um chato Quando eu tô jogando no PC É meio complicadinho pilotar Ó, seguinte A gente roubou aqui um avião na base Certo? Isso, eu não vou conseguir virar esse bicho não, mano Vai ficar tudo torto Felizmente Ah lá, ele tá na... Mano, na moral Não vale a pena, galera Não vale a pena Eu vou pegar o meu ali Pra ver o que tem nele Aí, consegui consertar Eu vou pegar o meu ali Pra ver o que tem nele de diferente Só pra deixar bem claro aí Ah, mas o outro tem isso Tem aquilo, ó Tô com o jato da base Vamos sair aqui A polícia tá enchendo meu saco ainda Os guardinhas ali Aí, já perdi a estrela Vou pegar o nosso lá, hein Ele tá ali ainda E aquilo Se você tá em Los Santos Se você pediu, ele vai Ele vai aparecer lá pra você Na base, né Lá no aeroporto A única dificuldade que você tem É vir aqui Mas, cara Aqui é muito Muito de bojo Qualquer carro Super que você tiver Você vem pra cá Rapidão ainda Qual é, irmão? Para de atirar aí Vamos pegar o nosso ali Primeira vez que eu entro na base E fica com só isso de estrela Aqui, ó O nosso é esse, ó Nossa, é isso aqui, ó Tem algum nome Alguma coisa Vamos tentar entrar ali Peraí Deixa eu tirar essa polícia chata Do cacete aí Não, não mata não Não mata não Ah, vai me matar Peraí, 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 irmão Peraí, peraí Mata não, mata não Não Aqui, aqui, aqui O cara é chato, mano Quase me matou, velho Vamos tentar entrar ali Aí, ó Nosso, nosso jato Caraca, mano Seis e meio Seis e meio é bizarro Na moral, mano Vamos ver se a gente consegue entrar aqui Como é que é? Aí, entrou Caraca, entramos Não acredito Vamos ver o que dá pra fazer Será que a gente... Aeronave da Pegas Bom, é isso aí, galera O vídeo é só isso mesmo No seis milhões e meio Vocês conhecem o jato Não tem nada de mais É... Não tem como customizar E... É a pior compra que você pode fazer aí, velho É muito caro mesmo Se fosse um pouco mais barato Os três milhões Eu até aceitaria, tá ligado? Mas não é Então é isso aí Se gostou... Ó, se você precisa de dinheiro Na descrição tem o ShakeMods Vai lá, resolve o seu problema financeiro E é nóis Apenas para PC, beleza? Só pra avisar aí Bye!